Amanhã, 6 de abril, é o dia nacional de mobilização pela promoção da saúde e qualidade de vida. Agora eu pergunto, tem qualidade de vida quem não consegue se entender direito, tem problemas que não consegue resolver, não consegue se abrir, contar esses problemas, né? Ter uma orientação para enxergar de forma diferente o que está acontecendo consigo? Então aí, você vai conhecer hoje comigo os benefícios da terapia. Quem está aqui pode explicar melhor para as pessoas sobre isso, é o psicólogo Rafael Monho. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Tudo bem, Claudete. Boa tarde, muito prazer. Prazer em recebê-lo aqui no programa. Por que a psicologia, a terapia, de onde veio esse desejo de trabalhar com isso? Meu, bom, eu tenho uma história que eu começo pela filosofia, né? Eu sou graduado em filosofia, a partir das coisas que eu fui estudando, fui cada vez mais ficando interessado pelo universo do ser humano, pelas questões que movem cada um deles, sobretudo pelas emoções, né? E a partir daí, eu achei que seria importante eu começar um processo de terapia, começar também uma faculdade de psicologia, e assim eu fiz minha carreira a partir daí. E acabou fazendo. Isso. E como é lidar com as emoções dos outros? Olha, sempre cada situação a gente precisa enxergar como única, né? Então, esse é um ponto que eu sempre costumo, assim, ressaltar de forma firme, né? A gente nunca pode pensar as questões do ser humano enquanto questões genéricas, enquanto questões que a gente pode estabelecer regras universais e para todos, né? Então, as questões do ser humano, elas são sempre tratadas a partir de um olhar específico para cada um deles. Vamos falar da terapia em si, então. O que se pode entender por terapia, Rafael? Olha, Claudete, terapia, na verdade, psicoterapia é uma modalidade de um atendimento psicológico. Tem diferença, não? Terapia, psicoterapia... Olha, psicoterapia muitas vezes costuma ser um nome genérico para classificar uma série de tratamentos para a saúde, né? Agora, psicoterapia tem essa conotação de estar associado justamente à psicologia num caráter de um tratamento regular e profissional. Bom, a psicologia se trata, a psicoterapia se trata, na verdade, de encontros regulares que se estabelecem com o paciente a partir de uma busca do paciente, né? A partir de algo que o paciente está vivendo, que ele está sentindo que está estranho na vida dele... Que não está conseguindo resolver sozinho. Que não está conseguindo resolver sozinho, que ele poderia estar vivendo de uma forma diferente do que ele está, né? Então, eu sempre costumo pensar o início de um processo psicoterapêutico como um início de uma busca do próprio paciente, né? Ele traz essa busca ao terapeuta no consultório e o terapeuta, junto com o paciente, no modo dele, vai esmiuçando, esclarecendo e procurando sempre uma melhor qualidade de vida. Por que que terapia sempre nos parece uma coisa sem cura? E, às vezes, a pessoa fica anos mesmo com o terapeuta. Por quê? Ela se torna, assim, uma bengala para aquela pessoa, um ponto de apoio tão importante que a pessoa não consegue viver sem ele? Bom, não tem esse propósito, né? De ser algo longo, que não tem um limite, né? Mas é importante a gente diferenciar problemas de um caráter, digamos assim, médico, né? Por exemplo, quando se tem uma doença, né? Quando se tem uma doença, você tem toda uma perspectiva a respeito de como aquela doença pode evoluir e de quais são os caminhos mais conhecidos para você melhorar a qualidade de vida, para você resgatar a saúde. Já na terapia, pelas questões psicológicas, elas estarem sempre muito imbricadas com a vida da própria pessoa, Bom, então, esse acaba sendo um processo muito mais sutil, muito mais atento a cada uma das questões, né? De modo que a gente não tem como estabelecer um prazo específico, né? Mas, sim, a gente observa no consultório muitos casos... Pode acontecer, desculpa, de você falar, ó, você tá bem, não precisa mais, não? Ou a pessoa se toca? Olha, isso costuma ser um processo que é elaborado junto com o paciente, né? Então, você começa a perguntar, olha, eu tô te percebendo dessa maneira, né? Qual a sua busca hoje na terapia, porque lá atrás era aquela, quais são as questões de hoje, né? Até chegar num processo que o próprio paciente se sente seguro, né? E junto com o terapeuta, ele pode encerrar o processo terapêutico. Ô Rafael, e existem muitas doenças psicossomáticas também, né? Sem dúvida. As doenças estão na cabeça da pessoa. É difícil lidar com isso? Fazer a pessoa entender isso? Olha, pelo fato de vir como uma busca da pessoa pela terapia, você vai trabalhando as questões a partir desse caráter pessoal da pessoa, né? Então, eu costumo entender a terapia nunca enquanto um processo em que o terapeuta detém a verdade e o conhecimento a respeito da vida psicológica do paciente e deve imbuí-lo dessa verdade, né? Eu acho que nunca pode ser assim. Mas esse processo de esclarecendo as coisas juntos e se tem ótimos resultados. Isso. Agora, é preciso ter algum problema para fazer terapia? Ou aquele que acha que não tem problema nenhum pode ir, mas descobre algum problema lá ou não? Olha, essa é uma questão muito comum na terapia, né? Quando se pensa em terapia, muitas vezes as pessoas pensam Não, eu não vou na terapia porque eu não estou deprimido, porque eu não sou ansioso. Como se fosse necessário ter um problema diagnosticado, né? E na verdade não é isso, né? Não é isso. Como eu te disse agora há pouco, Claudete, uma simples percepção, sensação de que a vida não está como deveria ser, que poderia se estar vivendo melhor, essa simples percepção pode iniciar um trabalho terapêutico. Porque é muito comum você ouvir de pessoas que fazem terapia que o comportamento mudou, eu tinha um gênio assim, hoje eu sei lidar mais com isso. E as pessoas ao redor notam essa diferença, né? De quem fez a terapia e melhorou no aspecto comportamental mesmo. Bom, já deu para perceber que eu nunca fiz terapia, né? Mas eu volto aqui para conversar com você sobre terapia já, já, mas sei da importância dela. E a gente volta conversando aqui com o Rafael Monho, que hoje é terapeuta, hoje está aqui no programa. A gente, amanhã é um dia importante, que a gente fala sobre qualidade de vida, né? Da saúde de um modo geral. E a saúde mental, ela parece estar cada vez mais comprometida, não é, Rafael? Com o estresse do dia a dia, muito estresse, a taxa de desemprego muito alta no Brasil, haja a cabeça para aguentar tanto problema. Sem dúvida, Claudete. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam é o quanto as questões emocionais, os problemas psicológicos trazem problemas para o corpo, né? O quanto as questões a respeito dos projetos de vida, a respeito dos desgastes do dia a dia, trazem problemas não só para a questão mental, psicológica, mas ao longo do tempo, se isso não é adequadamente tratado, se não recebe a devida atenção... É físico mesmo. ...gera problemas no corpo, né? Você fica muito vulnerável a adoecer, a ter uma série de complicações no corpo. E nós vivemos, não é, Rafael, numa sociedade que cobra tanto, inclusive das crianças, que nós temos crianças deprimidas. A depressão aí, o mal do século, ataca até as crianças também, né? Existe uma idade para se fazer terapia, Ano? Não, não existe uma idade, né? É claro que em casos de crianças muito pequenininhas, assim, um, dois, três anos, a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado para pensar se de fato é uma questão de terapia, o que muitas vezes acaba sendo uma questão de uma organização dos pais, né? Então, muitas vezes, quando a gente recebe no consultório uma queixa de crianças muito pequenas, bom, em muitos casos, eles são questões que uma conversa ou um próprio processo um pouco mais alongado com os pais dá conta de resolver a questão. Tá, e agora, idade máxima? Não tem idade máxima, não tem idade máxima. Pode ir a qualquer tempo. Claro, claro, a qualquer momento. Basta ter esse desejo de compartilhar as questões, basta ter esse desejo de estar junto com uma pessoa nesse projeto que é pessoal de cada um. Nos tempos que nós vivemos, você acha que, e você que está na profissão já há alguns anos, aumentou o número de terapeutas e de pessoas buscando a terapia, será que isso tem a ver com a falta de tempo da boa amizade, de chorar no ombro de um amigo, de se abrir com um amigo? Com essa era digital aí, as pessoas já quase não se olham mais, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que isso esteja, assim, completamente relacionado ao tempo moderno, né? Me refiro a esse aumento da demanda por terapia. Existe mesmo. Existe mesmo. As pessoas com muita dificuldade de se conectar ao ambiente, de se conectar às pessoas, né? Essa era digital que tem benefícios incríveis, né? Mas como muitas vezes as pessoas se perdem nesses caminhos e deixam de olhar para si mesmas, deixam de pensar a respeito da qualidade de vida delas e dos projetos sociais. Até de viver a própria vida para acabar vivendo mais a vida dos outros, né? Sabendo o que está acontecendo com os outros, se olhando cada vez menos, né? Nos olhos, até a própria família, isolada cada um num canto e a demanda tem sido realmente maior. Como se coloca hoje o Brasil em termos profissionais de terapia? Olha, o mercado... Ou psicoterapia. O mercado de terapeutas se formando, ele vem aumentando a cada ano. Isso como uma resposta a essa demanda que a gente comentava agora há pouco. Hoje em todo o Brasil nós encontramos bons profissionais? Sim, sim, com certeza, com certeza. E você disse uma coisa interessante, né, Claudete, quando você pontuou assim. Bom, assim, como tem essas pessoas que deixam de se ocupar com a sua própria vida para ficar falando sobre a vida do outro, para ficar regulando a vida do outro. Olhando, né? Olhando. E como isso, em muitos casos, tem a ver com a dificuldade da pessoa de olhar para ela mesma. É uma forma de fugir. É uma forma de fugir, exatamente. Assim como é uma forma de fugir a maneira acelerada com que se mexe em aplicativos ou que se faz em outras atividades, essa também é uma forma de fugir de um olhar para si mesmo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Você trabalha em que local lá, em que bairro? Moema. A Moema, um dos grandes bairros lá de São Paulo, né? Moema. Eu queria agradecer por ter vindo, fez boa viagem. Foi ótimo. É um prazer muito grande estar aqui, porque toda a minha família já te acompanha há muito tempo. É mesmo? Eu tenho uma avó que é alucinada por você. Jura? O nome dela é Leonor. Se puder mandar um beijo para ela, ela fica super feliz. Ô, Leonor, olha, não me diga agora, Rafael, o que muita gente já me disse, hein? Eu ficava com a minha avó e ela praticamente me obrigava a te assistir, porque ela assistia todo dia. Porque tinha muita avó que, né? Os netos ficavam com ela e falavam assim, não, não vou pôr em desenho, fica aí que eu vou ver a fauna. Então, olha, o meu agradecimento eterno a todas as vovós aí. Ô, Leonor, um grande beijo para você. Olha o teu neto aqui comigo, quem diria, hein, Leonor, depois desse tempo todo. E a tua mãe, qual é o nome dela? Sônia. Sônia, um beijo para você também, Sônia. Tua mãe trabalha até hoje? Hoje ela está aposentada já. Está aposentada, já está mais sossegadinha. Já está mais sossegada, cuidando dos netos. Ah, lá, está vendo? Obriga esses netos aí, mestinho. Sônia, por favor, que eu já estou em outras gerações já aqui. Mas é bacana isso, né? Encontra a gente que te acompanha há tanto tempo, parece que é da família, que é de casa. Rafael, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer enorme. Foi muito esclarecedor aqui, falando para todo mundo sobre a importância da terapia e como, às vezes, você reluta para se abrir com alguém, falar. Isso faz sempre muito bem na vida da gente. Viver melhor quem não quer, principalmente com a cabeça melhor. Muito obrigada, viu, Rafa, por ter vindo. Eu vou deixar aqui, esse é um WhatsApp, né? Esse telefone. Isso, isso. É lá do consultório, esse? Do consultório. Tá bom. É Moema, em São Paulo, é 11, o código diário é 9852002. Está certinho? Está certinho. 9852002. E no Facebook, nas redes sociais, como é que eu te acho? Só procurar por Rafael Mônio. Tá. Você tem artigos, assim? Você tem... Tenho, tenho bastante coisa. Entrando ali no meu Facebook, vai ter o acesso para o meu site. E lá tem uma diversidade grande de informação. Legal, Rafa, me dá um beijo e leva um beijo para a tua avó. Baixa aí para ganhar um beijinho. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer te conhecer, tá? Manda um beijo lá para o Leonor. Tchau, 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 tchau.